No capítulo 428 de My Hero Academy, a Uraraka ficou o tempo inteiro agindo de uma forma muito estranha. Porém, o que me deixou mais intrigado com tudo isso foi o jeito bizarro que o Deco acabou encontrando ela na página final do capítulo. Tudo começou com todos os alunos ajudando na reconstrução de determinadas áreas da cidade. Até porque, como todos já sabemos, vários lugares foram destruídos devido à guerra contra os vilões. Então a classe A se separou e cada um foi ajudar em um local. Porém, horas depois disso, um pouco de noite, a Uraraka começou a agir de uma forma muito estranha. O que já conseguiu deixar tanto o Deco como também a Tsuyu muito confusos com a situação. Então o capítulo corta e vemos a Uraraka em cima de uma montanha olhando para a cidade. E aos plantos de choro ela começa a lembrar da sua luta contra a Toga, fazendo uma pose muito estranha parecida com a que a Toga faz. Finalizando o capítulo com o Deco chegando no local e assustado gritando o nome da Uraraka.